Item 9, processo 48.500, 46.34.2012.79. Ajustes no calendário das sessões presenciais da audiência pública no 43 de 2013, instaurada por vistas a colher subsídios e informações adicionais, a regulamentação acerca das exposições comerciais para aplicação da modalidade de tarifar horária branca. Diretor-relator, doutor Divaldo Santana. Isso é um caso bem simples, portanto vou resumi-lo completamente. É uma audiência pública aberta para tratar da tarifa branca ao período de contribuições que encerra-se hoje, daí porque esse processo é trazido para a pauta assim que recebemos uma carta do Proteste, Procon de São Paulo, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Federação Nacional dos Dinheiros. Eles questionaram o fato de a ANEL por falta de sala, etc. Temos cancelado as audiências públicas presenciais para a tarifa branca, etc. daqui de Brasília. Por causa de São Paulo, eles disseram, aqui nós temos uma sala que está à disposição. Achei esse argumento muito forte, daí porque a minha sugestão aqui para a diretoria da ANEL, e isso só podia ser feito pela diretoria, é de que a gente faça a sessão presencial da audiência pública dia 19 de 8. Como ela se encerraria hoje, a gente também estaria ampliando o período de contribuição para até uma semana depois da audiência pública presencial, que é dia 26 de 8 de 2013. Que isso é o que se resume lá ao dispositivo, diante, se a Procuradoria quer se manifestar, diante do exposto que é quanto do processo, voto pelo agendamento de sessão presencial da audiência pública 43, em São Paulo, no dia 19 de 8 de 2013, e pela apreciação do período de contribuição documental para o dia 26 de 8 de 2013, até o dia 26 de 8. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por agendar a sessão presencial da audiência pública de número 43 de 2013, em São Paulo, no dia 19 de 8 de 2013, e pela ampliação do período de contribuição documental da mesma audiência, até o dia 26 de 8 de 2013. Próximo eito.